Nos últimos anos, o Grupo Tucanos tem se consolidado como um destaque nas provas esportivas em nossa região e em todo o Brasil. Com uma performance impressionante e uma dedicação exemplar, seus atletas têm conquistado pódios e colecionado vitórias em várias corridas. O sucesso desse grupo não é recente, mas agora uma nova geração está chamando a atenção. O Grupo Tucano Kids. Olha, nós tivemos participando nas últimas três semanas, nós tivemos agora dia 21 de abril na cidade de Maringá, onde nós participamos da tradicional corrida Tiradentes. Lá nós tivemos na categoria, entre as categorias na prova de 10 quilômetros, o Antônio Marto Delmônico foi campeão na categoria acima de 50 anos. E nossa maior participação foi na categoria Kids, onde nós tivemos dois primeiros lugares e tivemos um vice-campeão. Nós tivemos o Rafael, que foi campeão na prova de 1.200 metros. Tivemos a Gabriela, campeã na prova de 1.200 metros. E tivemos o Pedro, que foi vice-campeão na prova de 800 metros. Então, foi uma competição essa de Maringá. Estiveram participando no total, entre todos os atletas, 6 mil pessoas. E Rolândia esteve lá participando com mais ou menos 70 atletas. O que chama a atenção é que antes o Tucano Zaduto participava de bastante prova. Mas agora o Kids também começou a ser destaque aí na região, né? Sim, o Kids, né? As corridas que tem na região e que tem a categoria Kids, nós estamos indo e estamos obtendo ótimas participações. Inclusive, agora no dia 1º de maio, nós estivemos na cidade de Biporã, que era a prova tradicional, prova Adriana de Souza. E nós fomos campeões, né? O Gabriel, mais uma vez, ganhou na categoria de 500 metros. A Gabriela foi campeã também na categoria de 500 metros. E a Isadora Darini, ela foi terceira colocada na distância de 300 metros. E não para por aí, né, Ivar? Vêm mais provas aí e os Kids estão preparados já. Sim, os Kids agora, a próxima competição que eles estarão fazendo vai ser em Londrina, né? Já é uma competição já seletiva dos Jogos Escolares do Paraná. Então, em Londrina vai acontecer a fase regional no dia 20 e 21 agora de maio. Na pista da UEL, teremos a prova dos Jogos Escolares, onde a Gabriela e o Rafael estarão correndo a prova de 800 metros. E mais outros atletas de Rolândia. Nós teremos mais ou menos 50 atletas de Rolândia que estarão competindo, cada um representando a sua escola. E eu só estou falando desses atletas porque eles, esses que treinam aqui na pista e eu estarei junto com eles nas competições, né? Que é o Rafael, né, que estuda no... a Gabriela e a Isabela estuda no Sousa Naves, né? E o Rafael estuda no Colégio Bom Jesus. Então, eu estarei lá junto com eles ajudando, né, orientando para que eles obtenham uma boa classificação e se classifique para as fases seguintes dos Jogos Colegiais. Porque essa é uma fase regional. Depois nós teremos uma fase macro-regional, onde se pega os campeões de várias regiões para depois dessa fase macro-regional ter o campeão que vai disputar a grande final do Estado. Obrigado.